Primeiro, é um prazer poder vir contar um pouquinho da experiência do SEBRAE nessa área de economia criativa. A gente tem já uma experiência que envolve mais de 12 anos com atividade, primeiro no campo da cultura, e num segundo momento já trazendo outras áreas da pequena empresa. Então, primeiro, ouvir a Cláudia falar aqui é sempre muito bom, porque a gente percebe o alinhamento entre o que hoje o Ministério da Cultura vem desenvolvendo e aquilo que o SEBRAE, em nível nacional, também vem pensando para o setor. Então, eu começo a apresentação com uma árvore que é a do British Conson, um livro muito simples que aborda a economia criativa e que embasou a nossa discussão interna dentro do SEBRAE a partir do programa Cara Brasileira, que nasceu em 97, em primeiro momento do programa Cara Brasileira, e a partir daí a gente começou a discutir como que essas indústrias, como esse conceito poderia influenciar na geração de novas maneiras de consolidar uma identidade cultural brasileira, em quais seriam os modelos de negócios apropriados para esse setor. A gente entende que talvez quando a gente fala de setor criativo, o modelo que a gente usa no SEBRAE para a orientação de pequenas empresas precisa ser apropriado, a gente precisa de algumas customizações do modelo de plano de negócio tradicional, quando a gente fala de economia criativa. Então, a gente vem trabalhando bastante nesse novo modelo, numa nova forma de perceber esse mercado, de perceber a geração de riqueza e a forma como isso pode, de alguma forma, dinamizar a economia brasileira. E daí, para isso, a gente precisa pensar em infraestrutura, como a Cláudia disse, pensar em educação, pensar em política pública, enfim, quais são os caminhos que o SEBRAE, de alguma forma, pode influenciar, pensando no que a gente hoje conceituou como economia criativa para o SEBRAE. A gente viu várias, existem várias definições, e o SEBRAE é essencialmente uma empresa que hoje existe para fomentar negócios. Então, é lógico que há um reconhecimento da identidade cultural, há toda uma preocupação do social a partir da economia criativa, mas a nossa ação é cuidar de negócios, então, fomentar negócios que tenham como base capital intelectual e a criatividade gerando riqueza. Então, esses negócios são os negócios que hoje o SEBRAE está priorizando dentro de uma carteira de economia criativa, que está localizada dentro do segmento de serviços, quando a gente pensa a estrutura interna dentro do SEBRAE. Então, hoje, a carteira de serviços, ela congrega todos os setores de serviços da economia tradicional, que vão desde pet shops, oficinas mecânicas, contabilidade, enfim, todos os segmentos de prestação de serviços classificados no CNAE, turismo, economia criativa e economia digital. Então, são duas novas carteiras que o SEBRAE assumiu desde 2011, a questão da economia criativa e a questão da economia digital como eixos alavancadores e extremamente convergentes quando a gente definiu as estratégias internas para atuação nessas duas carteiras. E daí, assim, o que a gente percebeu é que a gente tem uma séria dificuldade de medir características básicas, mas o que a gente pressupôs como o que define os negócios que o SEBRAE hoje está apoiando é a questão do valor cultural e comercial e a criatividade como insumo. Então, a questão da propriedade intelectual hoje tem sido amplamente discutida e é algo, como a Cláudia mesmo disse, que ano passado a gente viveu essa questão da propriedade intelectual, vem acontecendo várias discussões e o SEBRAE pretende entrar de uma forma bem estruturada, inclusive no fomento, na orientação da pequena empresa em como se apropriar disso no seu dia a dia. Daí que é uma frase que a gente assumiu como pressuposto da área de economia criativa, que as pessoas hoje que têm ideias são talvez muito mais poderosas do que as pessoas que possuem máquinas e até as donas das máquinas. E daí é o que a Cláudia trouxe, essas pessoas hoje estão em todos os cantos do nosso país e é o que a gente hoje assumiu o pressuposto dos empreendedores criativos. E como a Cláudia disse, hoje a gente está num contexto que a gente consome criatividade o tempo todo. E daí quando a gente percebe esse fator na pequena empresa, a gente percebe que o processo do SEBRAE é fundamental. Muitas delas nasceram sem ser empresa. Então a questão da informalidade hoje é um vetor importantíssimo, a questão dos microempreendedores individuais ou empreendedores individuais, como a lei hoje se propõe, a discussão sobre a abertura de novas modalidades de empreendedores individuais que não foram contempladas ainda na lei do simples. Então são discussões que a gente tem assumido como fundamentais nesse momento. E justamente porque quanto a Cláudia trouxe agora na abertura, e acho que a Nacife também fala bastante disso em alguns momentos, essa nova classe C, o nome que a gente quiser dar para elas, quanto mais eles entrarem e passarem a consumir, mais produtos criativos também vão ter que ser colocados no mercado. E daí como a gente profissionaliza a gestão, como a gente coloca esses produtos no mercado, esses bens da economia criativa no mercado, é o grande desafio hoje que o SEBRAE está assumindo para as próximas gestões. E daí quando a gente acompanha todos esses estudos, um que tarde, SEC, observatório da economia criativa hoje, a gente ainda tem, cabe tudo na economia criativa. E isso é um perigo, porque quando a gente cabe tudo, ao mesmo tempo a gente consegue não ter um olhar direcionado para os setores que são prioritários. E a gente acabou elencando alguns setores prioritários para o SEBRAE, são os setores que o SEBRAE está apoiando hoje, que vão de, é lógico que eles também são setores bem abrangentes, mas fogem dos quase 30 que alguns estudos de economia criativa hoje apontam. Então o SEBRAE hoje fez escolhas para a gente começar a ter modelos de negócios com relação a esses setores. Então hoje os projetos do SEBRAE de economia criativa priorizam estes setores que eu trouxe para vocês, e daí depois a gente pode conversar e eu posso até explicar por que alguns desses setores foram escolhidos, a maioria deles pela densidade de empresas, representação de empresas já constituídas, ou potencial de formalização dentro de determinados setores. Então os dois eixos de escolha de prioridades para que a gente atuasse foram exatamente ou densidade atual ou potencial de formalização nos próximos anos. Nosso desafio está muito focado no mapeamento que contemple esse universo brasileiro destes setores, quer dizer, que a gente consiga apontar números, que a gente consiga apontar qual é a representatividade real desses setores na economia. Muitas vezes eles hoje estão... Na verdade, quando eu assumi a área, eu estou lá há pouco tempo, eu venho do SEBRAE São Paulo, e estou no SEBRAE Nacional há pouco tempo, e quando eu assumi a área a gente discute muito o setor de serviços tem poucos dados. Normalmente ele está envolvido comércio e serviço, e a gente não consegue apontar efetivamente, sabe que cresce, sabe que é importante, mas a gente não consegue apontar efetivamente o quanto isso representa na economia. Então esse também está sendo um desafio, e quando a gente fala de economia criativa, pior ainda, para entender o quanto isso representa. O SEBRAE é parceiro da SEC, a gente tem um acordo de cooperação, onde a gente entra também com os estudos do Observatório da Economia Criativa, porque para a gente é um desafio e é um objetivo que a gente tem internamente. Além disso, a gente precisa entender qual é o potencial de desenvolvimento desse setor, porque é perigoso a gente comentar o que depois também pode não vir até mercado, então a gente pode estar invertendo uma questão de relacionamento, mercado e empreendedorismo. Quais são as reais necessidades? Será que a gente entende que falar de fluxo de caixa é preciso para, seja lá qual for, o setor da economia, assim como falar de qualidade, assim como falar de várias áreas da gestão, que é a expertise do SEBRAE. Mas, de qualquer forma, quais são as necessidades específicas desse setor e de que forma a gente vai atendê-la. Então, isso para a gente é um momento crucial de definição dos próximos passos para o SEBRAE. Somos parceiros da Apex, então temos também uma ação bem estruturada com a Apex no Programa de Economia Criativa. Estive com eles na semana passada justamente discutindo novos setores que a gente poderia trazer para a nossa ação. E daí, dentro disso, também entender como se dá essa interseção desses setores. Quando a gente viu esse mapa do mesmo livro da British Consul, a gente entendeu que era o papel do SEBRAE entender as interseções, principalmente. E daí, além de priorizar setores, a gente priorizou eixos de atuação. Então, hoje, a estratégia de economia criativa dentro do SEBRAE, ela pressupõe três tipos de atuação. Um eixo de competitividade, trabalhando o setor especificamente, então, trabalhando artes visuais e dando competitividade, melhorando gestão, trabalhando a rádio difusão em competitividade de gestão. Um setor, uma proposta, então, vamos lá a cada uma delas. Então, a proposta setorial, trabalhando efetivamente aqueles setores elencados na economia criativa, priorizando, essencialmente, gestão. Como essas empresas melhoram em gestão, qualidade e competitividade no mercado. Um outro eixo, entendendo a transversalidade da economia criativa nos setores tradicionais. Então, hoje, o design influencia os móveis, a indústria moveleira, ou a indústria automotiva, ou o pequeno varejo, na medida que a gente precisa falar de layout. Hoje, a moda influencia a indústria têxtil. Então, entendendo a transversalidade da economia criativa nos setores tradicionais. A gente entende que os setores tradicionais que não se atentarem a isso vão morrer. Friamente falando, o papel do SEBRAE é a redução da mortalidade da pequena empresa. Então, a gente tem um eixo de transversalidade dessa economia criativa e de aproximação dessas pequenas empresas. E um eixo de territorialidade, o quanto a economia criativa influencia territórios. Existem várias ações de territórios criativos. Mas, quer dizer, como em Salvador, a questão da economia criativa pode mudar um contexto e uma dinâmica de pequenos negócios. Como em Belo Horizonte, o que vem sendo feito no centro de Belo Horizonte, vai dinamizar as pequenas empresas de vários segmentos, em função de uma estratégia de economia criativa. Então, aí são alguns números. da evolução dessa economia criativa na economia tradicional, quando a gente falava em 2006 de geração de empregos e de representatividade do PIB. E hoje, como isso vem se apontando. Ainda são dados, como a Cláudia, são os mesmos dados que a Cláudia apresentou para vocês, porque é o que a gente tem hoje disponível. E daí, o porquê do SEBRAE fazer parte desse jogo. A gente entende que os empreendedores criativos hoje são um canal de competitividade do país. Quando a gente fala de economia, impulsionando vários setores e trabalhando a questão da cadeia de valor. Então, a gente também... Nós não vamos, talvez, trabalhar com todos os artistas, com o bailarino. Não é papel do SEBRAE fazer isso ou atuar na melhoria do traço do pintor. Mas a gente entende que a gente precisa profissionalizar as galerias, que a gente precisa atuar nesses outros elos da cadeia da economia criativa. Em 2006, a gente tinha sete projetos. Todos eles projetos essencialmente de cultura, naquele momento. E a nossa carteira hoje, em 2011, de projetos já na economia criativa, são 96 projetos em todo o país. A gente tem um recurso importante para o próximo PPA já reservado, para o fomento dessa nova economia. E a gente está usando a nova economia, a questão do empreendedorismo digital e da economia criativa, muito alinhado. A gente vai ouvir daqui a pouco. E eu acho que essa é justamente a questão do alinhamento do digital e do criativo, um importante vetor para o SEBRAE hoje. E aí algumas palavras que têm regido a carteira, têm regido as nossas ações com os Estados. A questão da perseverança, a questão de um planejamento de longo prazo. Não dá para a gente mudar. Mudar a política, mudar a estrutura toda, a cada vez que um mandato se altera. Então a ideia é que a gente possa ter um pensamento de longo prazo, de convergência entre os setores tradicionais e os setores dessa economia, e que a gente possa estabelecer uma boa rede. Mas quando a gente fala de atuação nessa nova economia, a gente tem que falar de atuação em rede. Então esse é um grande desafio do SEBRAE. Esse é o meu contato e eu fico à disposição. Eram só meus minutos, eu acho que eu já falei demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.